Música Meus amores, minhas lindezas! Hoje é dia de novidade aqui no canal da Vult, uma novidade muito aguardada, inclusive por mim, que é o lançamento dos batons líquidos mate. Gente, são oito cores lindas que combinam com cada personalidade, com cada tom de pele e hoje eu vou apresentar pra vocês essa novidade, inclusive dando as dicas de como você passar da maneira correta pra tirar o melhor proveito dessas lindezas que são os batons líquidos mate. A boa notícia é que a textura desses batons, gente, ela é bem sequinha, então você passa e ele fica assim mate mesmo, né, que é o opaco. Mas eles são bem flexíveis, eles têm uma certa elasticidade, então conforme você dá risada, você fala, ele não craquela. Então eu já comecei com a cor número 1 pra vocês verem, que é um nudezinho um pouco mais rosado e a partir daqui a gente tem várias outras cores, inclusive algumas vibrantes, algumas mais fechadas pra combinar com qualquer ocasião, então bora começar! Vou mostrar a aplicação pra vocês usando a cor número 2. Gente, ele já vem com o próprio aplicador aqui e faz lembrar como você aplicaria um gloss, porque ele é líquido, só que é mate. Então assim, você aplica direto no lábio. Apliquei uma camada fina em cima e você carimba. Agora com a mesma quantidade que tá aqui, porque você não precisa passar muito. O truque justamente é em fazer uma camada fininha. A gente aplica embaixo. Passou direitinho, agora você pega um lencinho de papel. Tira o excesso e você vai ver que ele já tá nos lábios. Ele tá bem aderido e ele tem elasticidade suficiente pra você sorrir, pra você falar, sem craquelar e sem repuxar. Então a sensação é de muito conforto no lábio. Vocês podem ver que ele fica opaco, porque ele é mate, mas ao mesmo tempo ele não tá aquele seco que repuxa. Então a textura dele assim, fininha, conforme eu mostrei pra vocês, é o ideal na aplicação. E agora vocês vão ver o resultado das outras cores. E esse é o número 3. Tá vendo, gente? Que é um rosa mais aberto, uma cor mais vibrante. E passei a mesma coisa, uma camada fininha. E ficou com essa pigmentação, pra vocês verem, que não é a quantidade. Você passando direitinho, o resultado é esse. E fica bem uniforme. Fica bem aveludado. Fica aquela coisa opaca e confortável. E esse é o número 4, gente, seguindo as tendências dos batons com pigmentos mais roxos, mais azulados. Esse daqui é uma versão também vibrante. E pra quem gosta já dos batons que tem mais personalidade, dos mais escuros, é perfeito. E esse daqui é o número 5, gente. É um batom também bem vibrante, é um rosa mais puxado pro fúcsia. Pra quem não abre mão desse tipo de batom, ele vai bem no verão, ele vai bem no inverno. Então é um bom batom pra você ter. Um batom que eu chamo de emocionante. Para as fãs de vermelho como eu, entramos na família do vermelho com o número 6. Ele é um vermelho mais aberto, um pouquinho mais alaranjado. Um vermelho mais alegre. Mas fiquem tranquilos que tem outras opções lindas por vir. Vamos retomar a aplicação agora que a gente tá passando escuro? Gente, é a mesma coisa. Eu gosto de aplicar no lábio superior, faço o contorno bem certinho, preencho tudo, carimbo um lábio no outro. E aí, com o que tá no pincel, no aplicador, você passa embaixo e depois é só tirar o excesso. E esse daqui é a cor número 7, também um vermelho. E a diferença que ele tem pro 6 é que esse daqui não é tão alaranjado. Ele já tem um pouco mais de pigmento rosado. E eu vou mostrar pra vocês o número 8, que é perfeito agora pra época mais fria do ano. Muito lindo e cheio de personalidade. Não falei pra vocês que esse 8 era um arraso. Pra quem gosta de batom escuro que nem eu, pode apostar nele. Mas a gente tem 8 cores pra você se divertir, pra você se reinventar usando uma cor ou outra. Cada uma tem uma personalidade, um espírito pra acompanhar o seu humor e a sua personalidade também. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Eu te vejo no próximo vídeo. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Beijinho no seu coração. E até mais.